A CIDADE NO BRASIL A Moira deve saber onde o Haufden foi. Moira, tem algo errado? Chore pelo Nortumbria. É pelo Haufden? O estado dele piorou? Ele está de coração partido. Nem parece mais o mesmo. Com os irmãos longe e Faravid desaparecido, ele se afunda na paranoia e na tristeza. Eu poderia falar com ele. Onde ele está? Vagando pelos campos de Pickering com seu querido Beontom. Eu encontro ele. Obrigado, Moira. Pickering fica no leste. É só seguir a estrada para Scarborough. A CIDADE NO BRASIL Para lá, para lá Está aqui Passei a cidade Sem glória, sem esperança Só a neta Querta como um cadáver azul De pé, Halfdan Vou levar você de volta para York De pé, senhor Você é um rei, não tenho direito de se abater Homens morreram Para você sentar no trono Então sente-se Meu irmão Aiva Teve uma morte honrosa Ele morreu lutando Você matou meu irmão E não disse uma palavra Escondeu isso de mim Não era segredo Uba sabia Por acaso ele Me deixo Não vou Eu vim para te levar até sua casa Levante-se Eu Perdi meu martelo Acho que o Belton fugiu Mas eu não Eu não Não estou bem, Aiva Eu vou achar seu martelo E depois você vem comigo Eu estava indo para Scarborough Se encontrar o martelo lá Traga ele até mim Não A CIDADE NO BRASIL Preciso dos seus olhos, amigo. Aí está Bionton, vigiando o martelo. Ralf B. Boon quer o seu 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 martelo. Me faça uma última coisa. Acenda o farol para que todos vejam e deixe queimar. O que é isso? O que é isso? Obrigado, amigo. Você é sempre bem-vindo no meu salão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?